Minha bolsa está frada, nem buscar a conta Cabo está amareado, mas dinheiros tampouco Minha bela kretudo, 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 kretudo Robo so di marga, kumli na restaurante Buwa jamba, safu bupensa matudu, matudu etime Karo ya lugado, casa di inya grandi Neu mkwa kubadu minkatini, minkatini, minkatini Mankatini, minkatini, 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 minkatini Unita Minha kretudo E na bosse, na bosse, na bosse, na bosse E na bosse, na bosse, na bosse, na bosse, na bosse De champouy na kentini, na bosse, 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 na b derive 0 0 0 0 0 E não posso, não posso, não posso, o chini sai, dinheiro, mamie Munda katinta, 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 katta, kepa mporo ridao, tudo Munda katinta, 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 katata, kepa mporo ridao, tudo Tudu Eh Tudu Eh Tudu Unita Jami que tudu Eh Na bose Na bose Na bose Na bose Na bose Jami Dinheiro Mani É bem, é tudo É chão pô e na quente, na quente, na quente, na quente É chão pô e na quente, na quente, na quente, na quente É nabou, sã pô e na quente, na quente, na quente Di dinheiro, mani E aí Obrigado.